Nós estamos aqui na Prainha Municipal porque novas dimensões deverão acontecer por esses dias, né? Nós já estamos notando que alguns setores já estão se colocando para deixar aqui esse local para o município de Sapezal de outra forma. Já estamos começando bem aqui com um que faz parte da Secretaria de Desenvolvimento do nosso município. É uma equipe muito grande, mas ele vai falar para a gente desse novo trabalho que vem acontecendo aqui na Prainha. A gente está com as novas projetas para a Prainha Municipal. A gente está em execução aqui, essa parte aqui da parte do Beira do Lago, que a gente está fazendo um plantio de grama aqui no barranco para evitar o assoreamento também. E futuramente que vai servir também como uma pista de caminhada para as pessoas. Também vai ter um local para o pessoal vir aqui fazer o seu lazer. Tem alguns bancos, tem a parte também de jardinagem. Então, para deixar um pouquinho mais bonita a Prainha Municipal já, ela é um local maravilhoso, mas cada dia a gente tem que melhorar um pouquinho mais. E dentro dessas novidades, a gente também tem uma parceria já com a Secretaria de Educação, onde a gente terá feito também algumas quadras poliesportivas aqui no local, para atender a demanda da nossa sociedade, que aqui frequentam o local. Juntamente com a Secretária, a Secretária de Desenvolvimento Econômico, a Jocélia, para trazer novidades e melhorias para a Prainha Municipal. A gente tem já em fase de conclusão também o projeto já do quiosque central lidado do lago, onde futuramente, nos próximos dias, será feito o processo solicitatório, para que se inicie a reforma também desse local, que é um anseio da população. Bom, o que a gente ia perguntar para você era a respeito do quiosque. Muitas pessoas estão dizendo aí que, na realidade, o quiosque não estava andando. Será que esse ano iria sair? Estava faltando o quê? Bom, nós já podemos, então, aguardar que isso realmente vai sair do papel. A gente tinha que fazer essa reforma, uma reforma ampla, ele vem sendo desenvolvido. A gente tinha outras obras sendo feitas no município de Sapezal, então estava sendo essa demanda e agora a gente focou aqui na Praia Municipal. Então, como a gente falou anteriormente, está sendo finalizado o projeto já da reforma, não só do quiosque principal, mas também dos quiosques que as pessoas fazem hoje, seus churrascos, seus almoços, durante o final de semana, também terá melhorias no local. Um sistema de saneamento básico, para a gente possa fazer o tratamento daquele material que sai nas pias ali. Então, assim, é bem amplo essa reforma aqui para atender a demanda da nossa população e, com certeza, nos próximos dias, assim que a gente possa reabrir, passar esse momento difícil da pandemia, a população vir à Praia e também vai vir muitas novidades aqui que serão feitas pelo governo municipal. A gente nota que o lago já está limpo. Houve também uma limpeza no lago já essa semana? Exato. Essa limpeza está sendo feita pela equipe de colaboradores, que é aqui coordenada pelo Ribamar. Já há 30 dias, vamos fazendo essa retirada da água, esse material que fica aqui na beira do lago. A gente pode ver que está bem mais limpo já a água, principalmente no local de banho do pessoal aqui da população. Então, essa é a intenção, é deixar a Praia um local aprazível, limpo, bem arrumadinho para que a gente possa atender futuramente novamente a nossa população.